Francisco de Melo Paliette, em 1727, trouxe as primeiras mudas do café. E desde então, o café virou o queridinho dos brasileiros. Hoje é dia mundial do café. E essa bebida, aqui no Brasil, é uma das mais consumidas. Pra você ter uma noção, ela só perde pra água. E nós, claro, né, vamos conversar com os rosarienses pra saber se eles tomam lá essa bebida e qual a forma que eles mais gostam de tomar. Seu Zequinha, o senhor gosta de tomar um café? Gosto sim, né? Agora, depois que aconteceu a coisa aqui comigo, ABC, né? E agora eu tomo só com leite. Mas antes que acontecesse daqui, eu gostava de cafézinho. E era com farinha, porque eu sou maraí, ainda sou rosarinha. Então tem que ter a farinhazinha no meio. Isso é verdade, tem que ter a farinha. E bem torrada. O senhor já tomou mais de 10 cafés só hoje? Hoje já tomou 8. 8 cafés? Já. Aí eu vou pra casa agora, vou tomar mais de casa ainda. Eu tomo uns 10, 15 cafés por dia. Hoje é o dia mundial do café. O senhor sabia que essa data tão importante é hoje? Não, eu não sabia não. Com certeza eu não sabia. Mas você tá falando, acredito, né? Então, qual o recado que você deixa pra aquelas pessoas que amam café, assim como o senhor, pra continuar tomando? É pra continuar tomando, porque a gente gosta, a gente tem que usar aquilo que a gente gosta, né? É uma coisa muito boa, né? Tomar um cafezinho de manhã. Seu Jackson, hoje é dia mundial do café. O senhor sabia disso? Não. Mesmo sendo um amante de café, não sabia, mas já tá aqui sempre com o seu cafezinho em mãos? Todos os dias. Não tomar o café dá dor de cabeça. É mesmo, senhor? Com certeza. Olha, e aqui na Peixaria 70, o que não pode faltar é um cafezinho, tanto pro cliente quanto pra quem vende, né? Verdade. Olha, o cliente tem a garrafa, tá até ali, ó. Tá ali a garrafa, pega aí a garrafa de café, ó. Gente, tá vendo? Tá aqui o café, bebe todo dia. Todo dia. Não pode faltar o café. Chegou aqui, rapaz, tô com uma dor de cabeça, oferece lá o café. O café. E me diz uma coisa, pra você, o café é bom? Com leite, sem leite? Fala pra gente. Café puro, e aí, ó. É mais reforçado. Senhor Domingos, a primeira coisa que não pode faltar assim que acorda de manhã? Ah, um cafezinho com pão, né? Isso aí é o essencial pela manhã, pra poder sair pro trabalho. Hoje é o dia mundial do café. O que o café representa na sua vida? É aquela coisa gostosa de todo dia? Ah, eu sou viciado no café. Eu tomo de manhã, quando eu saio em casa, aí, no momento, até o meio-dia, de vez em quando, eu tô tomando café de vez em quando. Eu gosto muito. Dona Dedeca, colocou a água no fogo, aí, o que é que tem que fazer? Depois que começa a ferver, põe o café dentro da água. Eu coloco de quatro a cinco colheres. Adoça logo? Adoço. Aí, depois que adoça, põe o café e... Muita obra, que é pra começar, aí vai coar, pra... E faz sucesso? Demais. Seu José Alberto, eu tô vendo que o senhor tá aqui tomando o seu café pra começar o dia. Tem que ter esse danado? Tem, senhora. Sem dúvida nenhuma, tem que ter. A sua bebida favorita? Isso. E vinho, mais uma vez. A senhora gosta de tomar café? Gosto. E qual é o jeito, assim, perfeito de tomar café? Com leite? Com leite. É, com leite. Aquele pãozinho de manhã? Não como pão. Só o café? Só o café. Dona Lúcia, hoje é o dia mundial do café. É uma bebida muito boa, né? Muito boa. Café só é bom quente. Aqui é nem homem. Tem que ser quente. Adoro café. Sem o meu café, eu não sou nada. Me dá logo uma dor de cabeça. Tomo o meu café de manhã e fico bibicando o dia todinho café. A melhor coisa que tem é café. E é nesse clima aqui da Dona Lúcia, de alegria e dessa amante de café, que a gente finaliza essa matéria. Então, Dona Lúcia. Vamos tomar café, que é o melhor que tem.